Hakai, o que você está vendo aí? Estou vendo um canal hipermerga fodástico. Por algum motivo ele deletou os vídeos, mas acredito que irá postar novamente. Interessante, vou me inscrever também neste canal fodástico. De BNP Hakai 23, um baúde de tinta para Luiz Bomber Friend CB. Transcrição e Legendas Pedro Negri Luz, espero que tenha gostado da fanart, um presente de seus verdadeiros amigos. Não ligue para o que terceiros irão falar de você. A realidade é que a perfeição é um grande defeito e o talento está dentro de todos nós. E não são os terceiros que decidem quem tem ou não. É como uma semente que um dia vai brotar. Um salve feioso para... Papai ama você seus lindos. Papai ama você seus lindos. Transcrição e Legendas Pedro Negri